Ora viva, saudações, saudações, saudações em casa, sinto-se cumprimentado, caso estamos hoje. Na verdade, aqui é o Tomás Castigobano, juntamente. Ora viva, saudações, sinto-se cumprimentado, eu sou Augusto, siga-me-se, é sempre um prazer estar consigo, é fazer o vídeo. E hoje estamos aqui, fora disto mais uma vez, para mostrar no Mairu como são as apelidas do Mairu. Afirmativo, afirmativo, então fique ligado, não saia daí, não se esquecer de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, no mínimo três amigos, no máximo. Pode bater um milhão também, não se esqueça de se inscrever, ativar no sininho das notificações, marcando em todas, para que fique para todos os vídeos que a gente for a lançar aí. Então, faça isso, para que a família cresça. É verdade. A situação é essa mesmo, então em alguns lugares fica um pouco de lama, um pouco de melça, mas não. Dá? Dá pra aguentar. Isso cria muita lama, muito matope, isso que é muita água. Acima de tudo, também covas, lombas. Exatamente isso, estamos já ontem, mas agora estamos a entrar na picada que leva para o Paeiro, mas agora estamos aqui nessa avenida, que é a Avenida 24 de Julho. E nós vamos em direção à Avenida Cruz Gomes. Então, vamos juntos para as pessoas conhecerem melhor essas avenidas. Então, isso aqui é a Avenida 24 de Julho e nós vamos em direção ao Cruz Gomes. Abra! E aí, pessoal, agora estamos aqui. Hoje aqui é a Cruz Gomes, a Avenida 24 de Julho e assim que é, em direção à Cruz Gomes, que está do outro lado. Então, vamos lá para conhecer. Não precisa aguardar. Às vezes os nomes acabam criando uma confusão na mente, mas é isso mesmo. Avenida 24 de Julho, em direção à Cruz Gomes. Bora! Avenida 24 de Julho, em direção à Cruz Gomes. E aí, virou uma máquina aí, né? Aquela máquina aí que está a fazer uma limpeza dessa vala de drenagem. Se você for a ver, vai ver que a vala está um pouco mais limpa em relação lá atrás. Está muito limpa em relação a onde nós saímos. Lá está sujo, olha. Está muito banato, muito limpo. É uma coisa, a diferença é totalmente notável. Dá para ver. É, exatamente. Como pode ver lá, tem aquela lama aqui, para onde tirar. Bem, eu não sei. Eu não sei agora se aquela lama vão retirar com aqueles caminhões. Normalmente, vocês vão deixar. Não, não. Não vão retirar. Vão deixar, porque aí tem uma cova. Uma cova, muito grande. Mora, mora. É, bem, agora nós vamos a sair da 24 de Julho. Vamos pegar a Cruz Gomes. A Cruz Gomes é esta, que vocês vão ver já, já. É a principal que leva para o nosso bairro, que é na Munhava. Exatamente isso. Deixando o nome, agora vamos para onde? Bem, agora nós vamos em um lugar muito popular aqui no bairro da Munhava, que é conhecido como bacia. Bacia da Munhava. Bem, a bacia da Munhava é a terminal das alvas fluviárias. Bem, se eu explicar isso nessa linguagem que eu estou a fazer, outros podem não entender. Então, a ver essa água da Trenácio, todas essas águas vão para lá. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês esse lugar e provavelmente a gente vai encontrar pessoas lá, a gente vai entrevistar essas pessoas para vocês ouvirem delas, o que acham do lugar e quais são as experiências que dá para ter lá. Então, é isso, não é? Afirmativo! É isso aí, pessoal. Estamos ainda, ainda nem chegamos na bacia, mas encontramos com algumas pessoas que estavam a sair de lá, porque é um lugar muito atraente, onde muitas pessoas vão. Encontramos-nos com um jovem. Como se chama, mano? Mateus. Mateus. Mano, Mateus também sai da bacia, né? Que tal? É pela primeira vez que chega lá na bacia? Não, né? E o que acha do lugar, a bacia, onde se chega lá, qual é a sensação que você sente? Boa coisa. Boa coisa, né? Ok, ok. O que acha? Pegar uns amigos, familiares, chegar lá na bacia? Às vezes, não é uma coisa com a família, curada. Ah, ok. Às vezes, é básico, família, brada e tudo mais. Ok, ok. Tem uma bela vista lá, não é? É, ok. É positivo. Então, pessoal, fiquem ali para vocês verem com os seus próprios olhos como é este lugar. Foi um prazer, né? Obrigado, Mateus. Obrigado. Estamos juntos. É isso aí, pessoal. Então, encontramos mais um jovem que quer deixar o seu parecer a respeito deste lugar onde nós vamos, que é a bacia localizada na zona da Unhá, a bacia, a terminal das águas fluviárias. Estamos com esse jovem. Como se chama, mano? Afonso. Exatamente. Estamos com Afonso. E, por sinal, ele mora nessas bandas. E o que acha da bacia? Ok, eu sou desta zona mesmo, tendo em conta que este bairro era um bairro menosprezivo. A cerca desta bacia de retenção das águas fluviárias, assim que é, deixou o nosso bairro com uma imagem efêmera. É importante ressalvar isso. Muitas pessoas vêm também passear neste território. É uma paisagem bonita, interessante, dispensam muitos comentários e também estamos felizes por isso, porque era um bairro menosprezivo e agora trazem uma imagem, um pouco, uma imagem superior à entrada da bacia, a nossa próxima localização. Afirmativo, na entrada principal, tem outras secundárias, então é isso aí que leva diretamente para o interior deste lugar. Vamos a isto! Bora! Pessoal, nós localizamos já agora, estamos na bacia da Munhava, lá no terminal das águas fluviárias, assim que antes era a mesma confusão, as águas ficavam lá no bairro, mas agora está tudo mesmo minimizado aqui, e já tem uma terminal das águas. E estamos aqui com mais uma pessoa que nós encontramos aqui na bacia, e eu vou começar perguntando o nome dele. Pessoal, por sinal, ele também, eu é brasileiro. Eu sou o meu Augusto. Prazer. 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 Prazer, Tomás. Prazer, Tomás. Prazer, Tomás. Eu sou o Alder Araújo. Araújo. Ah, Albert Araújo. Eu sou o Alder Araújo. Eu sou o Alder Araújo. Eu sou o Alder Araújo. Chegou recentemente já aqui em Moçambicanos. E o que você achou do povo moçambicano? Muito receptivo. Muito receptivo, né? Sim, as pessoas são muito educadas, falam que todo mundo, eu gosto disso. Eu sou o Alder Araújo. Eu sou o Alder Araújo. Exatamente isso. É a primeira vez que vem aqui na bacia? Eu sou o Alder Araújo. Também. Primeira vez. Também. Como o Alder Araújo. Ah, ok. O que você acha desse lugar? É bem bonito. Bem bonito? Com a família, com os amigos, quem acha de dar uma boa passeada aqui? Ah, seria bem bonito também, né? Exatamente. E a sua origem também é brasileira? Sim, sou brasileiro também. E concretamente onde? Que parte do Brasil? São Paulo. Uau! São Paulo! É a minha cidade preferida, como os amores já sabem, São Paulo. Foi exatamente isso. Um dia vou querer conhecer lá São Paulo, então eu virei para lá. O que acha do povo moçambicano? O povo moçambicano é bem legal, é bem nice. O povo é bem bonito, né? Gosta de falar com as pessoas, sempre estar sorrindo. Sempre mateiro, amaduqueiro. Seu ouviram? Ele tá falando aqui, ele é muito legal. Eu queria mandar um abraço, um beijo para a minha família. Eu sou de Guarulhos. Pessoal de Guarulhos, assistam o canal, vejam. Realmente, Moçambique é lindo demais e tem que aproveitar aqui, valeu! Ok, obrigado. Exatamente isso, exatamente isso. Aqui é a bacia. Aqui é onde terminam as águas fluviares. As águas dessa drenagem aqui, nós vimos mostrando desde lá. Todas as águas vindo agora aqui. Então quando a maré baixa lá, eles abrem as represas. Tem umas represas aqui, onde eles dão permissão que as águas voltem para os bairros. Mas quando está muito cheio lá, eles têm que abrir aqui para poder aliviar um pouco a situação dos bairros. E há de destacar que é um ponto muito turístico também. Muita gente, só para imaginar, aqui atrai não só pessoas crescidas, jovens, mas também crianças. E é por isso que nós temos esse lugar. Olha, venha conhecer. Venha conhecer, olha a criança aqui. Olha lá! Olha silly! Serias capaz de acreditar em ti Embora ninguém o faça Se nunca achares, tens chegado ao fim Serias capaz de recomeçar do nada Tendo perdido tudo, porém achando a vida engraçada Serias capaz de esperar, sem te desesperares Mantendo o senso do morto, sem te abalar Serias capaz de reconforte das cinzas e pó Passar mais tempo sozinho, mas nunca senti o sol Serias capaz de perder, sem contrair um trauma Manter a calma neste tempo de drama Então, vamos falar com ela, o que é sobre o lugar da Marinha? É o lugar do Marinha Muito lindo, muito lindo Então, veste com quem? Com seus irmãos Verão É pela primeira vez que vem para a bacia? Na orienta? Quer dizer que você está aqui perto? E como é estar neste lugar? Verão! A calha do outro, né? Principalmente, porque na beira faz muito calor Então, temos que falar um pouco mais alto Para que a sua voz chegue até a câmera Por favor Já que na beira faz muito calor Então, as pessoas vêm para aqui Para brincar, se distrair E também apanhar um ar meio fresco Você vê os seus irmãos? São pretinho aqui? Olha aí Olha aí Tem muitas coisas de conta, brincadeiras Aqui faz sem problemas, sem problemas E... Quanta vezes por semana você vem aqui na bacia? Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço Quando ela te chama Serias capaz de ser tu mesmo sem comparações Por vezes sem soluções E muito poucas opções Serias capaz de contemplar-te sem objeções Eu serei incapaz Até os fins dos meus dias Eu me pergunto Eu sabia de mim Eu serei capaz Eu serei capaz Serias capaz de assumir a culpa sendo inocente No meio de todos os iguais Tu seres o diferente Darias o teu melhor Sem querer ser o melhor Trocavas por amor Todo olho e rancor Serias capaz de abraçar ao teu pior inimigo Sem disfarces como se fosse um amigo Serias capaz de apreciar Os pequenos prazeres Não permitir que te escolham Mas seres tuas colheres Serias capaz de te envolver Sem perder o controle Em prol daquilo que queres Faça chuva ou faça sol Dizem que a vida é vazia Mas nem sempre é assim Pouca gente entra em campo Muito obrigado amigo Muito obrigado E fique ligado no canal Não saia daí Porque os primos Sempre terão um vídeo Para sim Vídeos Interessantes Se ele não se inscreveu Aproveite já Inscreva-se no canal Deixe seu like Também não se esquecer De compartilhar o vídeo Eu continuo ainda Não estou distraído Eu estou bem aqui Mas sabe aí que a brisa Que faz sentido aqui Doutor Oliva Lá no bairro A gente não sente Só etalores 100% Aqui Se não tivesse na minha roupa É frescura Então foi um prazer Estar consigo Até aqui Se ainda não fez Aquilo que o Tomás Pediu para fazer Faça agora Inscrever-se no canal Deixar o leio Deixar o leio Ativar as negociações Porque isso ajuda Bastante o canal A permanecer E a crescer Partilha esse vídeo No mínimo Contra esse amigo No máximo Milhões de vezes Faça isso Para que a família Crença Na verdade E paramos por aqui Exatamente E há que lhe alçar Que isto aqui não é o mar Antes de você fechar o vídeo Isto aqui não é o mar Essa é a terminal Das águas Que no viário Eu Cafoso Aqui fez um buraco Enorme Quais metros Quais metros São 4 metros 4 metros No mínimo Estou a duvidar O refleto mais 4 no mínimo Não sei o máximo Quanto tens Manta a ver minha mão Paramos por aqui Até a próxima